Come on everybody Nick, Nick, Nick The best of hip hop Espere, espere, no invés de Prosperis Ampliado, eu não tenho minisfere Nick no beat tá panca na mente Novinha faz o passinho na internet Eu não controlo e não sou marionete Ideias grudam, parece chiclete Faz sentido se ela quer bolete Assistem minha vida, parece uma série Parece que agora eu só coleciono da boa Trap live só que em boa, sir Hits na minha gravadora Tipo livros na editora, yeah, sir Ativei mais impressoras Pra imprimir essas notas todas, yeah, sir De platina por enquanto Ainda tem a parede toda, yeah, sir Os amigos fazem hit Tipo mestre, mestre Yoda, yeah, sir Nego tô cortando de giro Rodando a cidade toda, yeah, sir Degustando as batidas e beatas Notas altas que são cometidas Pra elevar o estilo de vida Quanto mais alto, mais amplia a vida Eles nem cheiram de tocar a minha B Eles querem meu mal, ela quer meu bem, ok Mano, nem almocei Mais cinco hits, já empilei, oh wait Tipo num balão tô voando Mano, na minha mão tem um balão queimando Toda uma louqueira eu tô representando Se não entenderam eu tô desenhando, uh Passa na minha rua beat Você vai ver que nós é do grafite It querem muito o meu feat Mas ninguém quer viver a minha leaf E enfim Viagem tipo nipice, não Mano, na lama eu tô bridge Eles na mesma eu saí da mesmice Engraçado que era tudo maluquice Kiss, ela que é kiss Que se derrete e parece até cheese Calma que o corpinho não tá pro brilho E já sei que só querem meu baby Por mais que sua popa peça palma Mas calma que nisso a batida te salva Eu fumo canki e o pé lá fumo a salve E quem não quer partir pro baile na sauna? Parece que agora eu só coleciono da boa Trap lá é só quem impoa, sir Hits na minha gravadora Tipo livros na editora, yeah, sir Ativei mais impressoras Pra imprimir essas notas todas, yeah, sir De platina por enquanto Ainda tem a parede toda, yeah, sir Os amigos fazem hit Tipo mestre, mestre Yoda, yeah, sir Nego tô cortando de giro Rodando a cidade toda, yeah, sir Degustando as batidas e beatas Notas altas que são cometidas Pra elevar o estilo de vida Quanto mais alto, mais amplia a vista Degustando as batidas Toad Sent iconic Com oop Maravil